Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma coisa que vocês sempre, sempre, sempre me pedem que são cuidados com cabelo, minha rotina de cuidados com cabelo. Eu já fiz esse vídeo aqui várias vezes pra vocês mas hoje eu vim aqui trazer ele de uma maneira atualizada, contando aí mais ou menos pra vocês como tá sendo a minha rotina de cuidados com cabelo como eu tenho usado meu cabelo, os produtos que eu tenho mais gostado. Enfim, uma rotina de cuidados com cabelo atualizada do momento, de coisas que eu tô amando, usando e que tá funcionando pro meu cabelo. Se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo mais específico sobre a tonalidade do meu cabelo com a minha cabeleireira. Vocês sempre perguntam qual é a tinta que eu uso, qual é o tom que eu uso e eu não faço a menor ideia porque eu entrego meu cabelo na mão da Rai e a minha cabeleireira eu vou deixar aqui embaixo pra vocês se vocês quiserem ver o Instagram dela e tal. E assim, com fio de olhos fechados e ela faz a coloração, a cor que eu sempre quero. Vamos começar então com um produtinho que não é muito barato, eu já mostrei ele aqui pra vocês várias vezes inclusive mostrei no último vídeo de favoritos, que é esse aqui, ele chama Oil Reflections da Vela ele é um shampoo que tem uma textura mais, como fala, transparente e ele é o melhor produto, assim, de tirar a oleosidade do meu cabelo de verdade. E ao mesmo tempo que eu sinto que ele tira a oleosidade da minha raiz, eu não sinto que ele tira das pontas isso é um ponto super importante pra mim, que tenho raiz oleosa, cabelo oleoso e o cabelo com meshes que deixa as pontas mais desidratadas normalmente, né, precisando mais de um cuidado e ele custa mais ou menos aí de 80 a 100 e poucos reais, não lembro agora, eu sempre compro ele num kit da Vela que eu já até compartilhei aqui com vocês, porque acaba que sai mais barato. Tivemos um acidente aqui que a câmera mexeu toda então, mas vamos continuar. Eu uso sempre esses dois produtinhos juntos, então todas as vezes que eu vou fazer a máscara eu tento passar o shampoo, porque eu sinto que realmente faz muita diferença mas não são todas as vezes e não são todas as semanas que eu uso essa máscara aqui eu uso ela normalmente de 15 a 15 dias e essa máscara aqui, ela é mais especificamente pra nutrir o cabelo e deixar ele mais luminoso e o shampoo eu uso todas as vezes que eu tô precisando de alguma coisa mais intensa pra tirar a oleosidade, sei lá fiquei 3 dias sem lavar o cabelo, meu cabelo tá super oleoso é esse produto que eu uso e aí na categoria olhos capilares, olhos de cabelo, eu também tenho dois pra falar dessa linha Oil Reflections esse aqui é o Oil Reflections Normal e esse aqui é o Oil Reflections Light os dois são incríveis, eles são super recomendados por profissionais que cuidam de cabelos loiros assim porque eles realmente tem esse fator de nutrição muito boa pro cabelo e aí eu percebi uma diferença no meu cabelo eu acho que o Oil Reflections Normal, ele vai se dar melhor pra quem tem o cabelo mais oleoso eu sei que pode ser uma loucura, pode ser coisa na minha cabeça mas eu senti o Oil Reflections Light mais oleoso do que o Oil Reflections mas os dois são maravilhosos, eu amo o cheiro deles eu amo o aspecto que eles deixam no cabelo assim, sabe? de luminosidade, de fios mais bonitos, com mais vida agora de produtos do dia a dia eu acabei de perceber que eu não trouxe o shampoo dessa linha aqui mas tudo bem, é a linha Loiro dos Sonhos da Eusef Loiro dos Sonhos? Não, Longo dos Sonhos da Eusef essa linha aqui é super baratinha e é maravilhosa eu já indiquei ele em produtos aqui favoritos pra vocês e eu amo é um produto que, sei lá, eu já devo estar no meu terceiro ou quarto frasco que sempre tá dentro do meu chuveiro sempre tá dentro da minha rotina e eu sinto que o shampoo, ele funciona muito pro meu cabelo oleoso ele tira muito bem a minha oleosidade não é aquele shampoo assim que vai super secar a sua raiz como, por exemplo, eu sinto que o Oil Reflections da Vela faz mas ele deixa o cabelo bonito, soltinho eu não gosto quando eu passo o shampoo e o shampoo fica meio que pegando assim na raiz, sabe? e esse aqui não acontece isso então é um kit condicionador... nossa quando eu falei dele no Favoritos muita gente me falou que ama esse produto aqui em casa todo mundo usa então assim... não tem condicionador melhor pra mim do que esse aqui, do que essa linha que a Dove desenvolveu eu já uso ela há muito, muito, muito tempo e eles vão lançando mais e eu vou comprando, vou testando e vou indicando aqui pra vocês porque eu amo todos eles têm fatores de nutrição diferentes então, se eu não me engano, eu tenho o fator de nutrição 20 fator de nutrição 40 fator de nutrição 60 e o fator de nutrição 80 eu sinto também que ele rende muito porque ele é muito concentrado então eu aplico só um pouquinho e só um pouquinho é capaz de já dar essa diferença assim de nutrição no meu cabelo já me ajuda a desembarassar o cabelo isso é um ponto super importante que eu acho que... não sei se eu já comentei aqui com vocês mas eu sempre desembarasso meu cabelo desde criança dentro do banho isso me ajuda muito porque o meu cabelo é muito grande e eu não tenho paciência de tirar todos os nós dele depois do banho, sabe? então eu tiro dentro do banho se tem algum ponto errado em fazer isso não sei, nunca perguntei pra ninguém mas enfim, é isso que eu faço se você tiver algum aí que você fale ai, Milena, acho que é melhor do que esse me conta aqui embaixo porque por enquanto a minha opinião segue que esse aqui é o melhor condicionador que eu já testei assim na vida sério, Dove olha aqui a exaltação que eu estou dando para você mas de verdade eu amo vamos agora para um produtinho mais diário que eu acho que eu nunca comentei direito aqui com vocês mas eu recebi da marca e ele já está assim no finalzinho, finalzinho, finalzinho que é esse shampoo a seco da 3CM ele é muito bom também vende em todas as farmácias mercado e tudo mais e eu uso demais assim o olhinho e o shampoo a seco no dia que meu cabelo não está legal no dia que meu cabelo não está correspondendo às necessidades que eu preciso sei lá, preciso acordar e trabalhar meu cabelo está super oleoso com a ponta toda estranha e aí eu uso esses dois produtinhos que... sei que estou falando muito mas vou falar aqui de três produtinhos mais específicos para cabelos loiros eu já gravei um vídeo aqui falando sobre cabelos loiros mas eu estou meio que atualizada na minha lista nas minhas coisas de loiro então eu vim aqui compartilhar com vocês e... ah não eu esqueci de falar aqui de dois produtinhos então ainda falta mais coisa para falar mas vamos focar nos loiros esse aqui ele chama Açaí Polipenol Polipenols ele é maravilhoso para cabelo loiro gente, sério ele é assim, roxinho e o que eu amo dele é que eu não preciso ficar horas dentro do chuveiro ou horas depois para esperar ele fazer o resultado no cabelo sabe? esse aqui ele é mais para neutralizar os fios então ele neutraliza esse tom do loiro que muitas vezes tende a ficar mais dourado ou tende a sair do aspecto da cor dele que ele foi feito para ser óbvio que tem vários inclusive eu trouxe essa máscara aqui para falar para vocês que é uma máscara também matizadora essa marca aqui eu quase não vejo as pessoas falando na internet mas eu gosto muito dela é uma marca mais baratinha de produtos profissionais para cabelo que chama Aquaflora esse aqui já é um produtinho que você precisa tomar um certo cuidado na hora de usar é mais quando você já está no final das luzes e as luzes estão mais com uma coloração super diferente aí você pode aplicar pessoas também que querem cuidar de cabelo branco super funciona porque ele tira aquele aspecto amarelado do cabelo sabe? deixa o cabelo mais branquinho mesmo então assim esse shampoo ele é mais levinho dá para você incluir ele na rotina do dia a dia essa máscara aqui ela já é uma máscara mais pesada o resultado é mais forte então não é um produto para você usar todos os dias sei lá, uma vez por mês de 15 em 15 dias vai depender da necessidade do seu cabelo mas ele é super bom eu gosto muito e aí, por último, de cabelo loiro mais específico essa máscara aqui também da L'Oreal chama Vitamino Color e ela realmente eu sinto que dá aquele aspecto tipo um banho de brilho no cabelo colorido, sabe? colorido no sentido de colorado como é que fala? no cabelo tingido no início eu não sentia muito o resultado dela acho que porque a gente sempre está muito acostumada a tentar focar nesses resultados tipo hidratação, nutrição e o tratamento dela é um tratamento de cor então a cor do seu cabelo realmente fica muito mais bonito fica muito mais brilhoso e fica a dica, muito boa e aí, gente? a última categoria que eu tenho aqui para falar para vocês é um produtinho que eu sempre falo aqui para vocês é um produtinho repetido mas eu já testei um milhão de livins na vida e eu não consigo substituir esse livim aqui por nada nenhum outro é melhor que ele nenhum outro funciona tanto como ele tem um aqui que eu vim aqui para mostrar para vocês que é uma opção mais baratinha esse aqui é o Elceve Cicatri Renove eu tenho vários desse eu fui pegar aqui para ver para vocês eu tenho vários desse produto porque ele é super baratinho e ele é muito bom para, tipo, viagem, sabe? porque ele é bem pequenininho então eu estava usando muito ele no verão porque eu viajei para a praia e tudo mais enfim, então estava levando ele eu também gosto de aplicar ele antes de secar o cabelo porque ele tem proteção térmica então é um produtinho que ele é bem mais baratinho bem mais baratinho mesmo do que esse outro aqui mas é um produto que eu amo também que eu sinto bastante diferença no cabelo e esse aqui é o meu produtinho, assim, xodó da vida eu amo que é o Nick One da Revlon se você já viu todos os meus vídeos de cabelo eu acho que todos os vídeos de cabelo esse produto apareceu ele dá um aspecto para o cabelo tão bonito e ele dá uma hidratada no cabelo ele ajuda muito a você secar o cabelo é o meu living favorito da vida já apareceu aqui milhões de vezes mas não tinha como eu falar para vocês que era outro sendo que não é, né? então trouxe aqui nesse vídeo de novo então é isso, gente esses foram os meus produtos da minha rotina quero saber aí de vocês quais são os produtinhos que vocês estão mais gostando de usar que estão na sua rotina de produtos de cabelo de cuidados com cabelo e conta aqui embaixo nos comentários o que eu quero saber porque eu amo testar coisas de produto eu amo conhecer produtos novos então deixa aqui embaixo para eu saber e a gente se vê no próximo vídeo um super beijo e até lá e aí e aí e aí e aí